2017, um ano sem precedentes relativamente às consequências dos incêndios em Portugal. Uma combinação de fatores climatéricos e humanos criaram a tempestade perfeita. No centro do país, os distritos de Leiria, Coimbra, Viseu e Castelo Branco foram dos mais frustigados. 17 de junho foi um dia para não mais esquecer. Em 15 de outubro, quando se pensava que o pior já tinha passado, deflagra o dia de incêndios mais intenso do ano. Um ano depois, este balanço ainda não está fechado. Memórias transformadas em cinza. Em 15 de outubro, em 15 de outubro, em 15 de outubro. Em 15 de outubro, em 15 de outubro. Em 15 de outubro, em 15 de outubro. Em 15 de outubro, em 15 de outubro.